Deixa eu puxar? Posso puxar? Você tá vendo que as mulheres estão comandando aqui, né? É bom você ficar mais quietinho. Marcela, eu queria saber se a superintendente também investiga, se você põe a mão na massa. Então, atualmente eu estou na gestão como superintendente, mas existe um certo distanciamento, né? Da investigação a gente acompanha e depende muito do perfil de quem está lá. Eu, especialmente, eu gosto muito de operação policial, eu acho que é o carro-chefe, né? Da Polícia Federal. Então, eu acabo integrando com a equipe de investigação, mas isso já no momento da deflagração ou tirando dúvidas informais. Mas a equipe de investigação é que tem domínio absoluto da investigação. Falando em investigação, a Polícia Federal fez uma investigação diferente agora, né? Que foi tentar e conseguir provar a inocência daquelas duas mulheres que saíram de Goiânia e acabaram presas na Alemanha. Como é que foi esse trabalho? Se não fosse esse empenho da PF, elas estariam presas lá até hoje, né? Exatamente. Esse caso, ele tem a peculiaridade de que, como estávamos conversando agora há pouco, quando uma notícia de crime chega na Polícia Federal, nós não podemos presumir como verdadeira. Então, nós precisamos trabalhar a hipótese criminal. E aí, a partir da colheita de provas, é que a gente vai aprofundando a investigação, mas esse caso foi em tempo recorde. Em 30 dias, dentre a denúncia e a deflagração da operação, foram 30 dias. Nós tínhamos a emergência do fato, quando identificamos que, de fato, elas eram inocentes, e é importante destacar que elas, essas duas, não foram as únicas da investigação. Existem outras goianas também, né? O caso delas foi porque elas foram presas. E as outras não. Deu errado para a organização criminosa, o caso delas. As outras, o integrante da organização criminosa é que foram presos. Se fosse aqui no Brasil, essas duas mulheres, com as regras que nós temos, elas seriam presas também? Me pareceu um tanto precipitada a ação da polícia, da segurança da Alemanha. Nós estamos falando de dois estados soberanos, né? Então, são ordenamentos jurídicos muito diferentes. A prisão, nesse caso em específico, ela se tem um prisão em flagrante, com base na identificação de uma mala com entorpecentes que estava identificado no nome dela. Aí não nos cabe julgar sobre qual metodologia eles utilizaram. O fato é que, no Brasil, um elemento de informação, porque era o que eles tinham, uma mala com a etiqueta, mas elas tinham outros diversos elementos, né? De contraprova, não foram levados em consideração. Inclusive, depois da deflagração da operação. Nós tivemos que encaminhar formalmente via cooperação jurídica. Marcela, é um ambiente muito masculino? Como é que é chefiar essa galera toda? E outra coisa, sendo mulher e sendo bonita, tem que provar competência em dobro? É mais ou menos isso? É, hoje nós estamos numa realidade bastante melhorada, digamos assim, né? O universo da Polícia Federal hoje, de delegados, são 14% mulheres. Ainda é uma quantidade bem pequena, né? Eu estou em Goiânia há 13 anos. Então, isso facilita bastante para mim, porque o efetivo já me conhece, já conhece o meu trabalho. Eu estive lotada em diferentes delegacias dentro da Polícia Federal, nesses 13 anos, então já fui em praticamente todos os setores. da Inteligência, Interpol, tanto da área de Polícia Judiciária, quanto Polícia Administrativa. Então, isso acaba sendo um minimizador dessa questão de gêneros, né? Hoje nós temos três mulheres em Goiânia, além de mim, mais duas delegadas, né? Coisa recente, porque já estive durante muitos anos como a única delegada mulher em Goiânia. No começo teve alguma resistência mesmo que velada, assim, de homens, né? Essa questão da mulher, ela se inicia na própria seleção, né? O processo seletivo tem a prova oral, a mulher tem que fazer barra para entrar na Polícia Federal. E eu brinco assim, qual menina que você vê brincando no parquinho fazendo barra? Raridade. A minha faz, porque deixa o pouquinho para fazer barra. Vai ser delegada. Eu não sei se vai querer, não, mas em regra as mulheres não brincam disso. Então, esse corte, ele é já na... Já é excludente ali, né? É, entendeu? Então, o que acontece? Por muitos anos, eu falo por mim, eu trabalhei o dobro, até para ganhar espaço, para me posicionar, porque tem o estigma, sim, né? Tem o estigma de ser mulher, tem o estigma de ser nova. Hoje eu tenho 42 anos, mas eu não entrei agora. Eu tomei posse no Maranhão, né? Então, onde há 13, 14 anos atrás, o machismo ainda era muito, nós avançamos imensamente nesse aspecto. E no que a Polícia Federal mais atua em Goiás? É possível dizer isso? É em relação a drogas? Essa questão, ela é muito sazonal, né? A gente verifica isso nas delegacias especializadas. Sazonal que eu digo o seguinte, depende da época. Atualmente, nós estamos tendo uma operação policial toda semana, toda semana. Eu brinquei que essa semana eu até troquei, já era outra e eu estava pensando em uma. Então, vai muito das circunstâncias. Atualmente, nós estamos com toda a gama de operações. Mas a droga que é o carro-chefe das investigações, ou em número não é isso? Não, atualmente nós temos o trabalho da... Essa semana, vamos falar essa semana, nós tivemos a operação da Delepate, né? Que é a questão de ejotagem, de lavagem de dinheiro. Semana passada teve esse caso emblemático das Goianas, que era um caso de drogas. Em relação ao SUS também? Teve em relação ao SUS, que é... É porque eu venho à memória as siglas, Delecor, na verdade, Combate à Corrupção. Então, financeiro, eleitoral, tem toda sorte de crimes mesmo. Trabalhando muito, né? Então, tá bom. Boa sorte para você nessa nova empreitada aí. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença aqui. E que possa voltar mais vezes também. Obrigado. Estão convidados também para conhecer lá a superintendência. Obrigada.